E agora vamos voltar no tempo, vamos a 1994, vem junto com a gente Coisa do destino, foi te conhecer, é meu desatino, de tanto querer A vontade louca, quer te mergulhar, nessa sua boca, e me entregar, entregar E assim, esse amor incerto, ver você tão perto, faz enlouquecer Quebra essa muralha, ou então melhor, é difícil eu esquecer Você Quem sabe ajuda, vamos lá Não é justo não, 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 ouve só a voz da razão Lá depois eu me arrependei, me curti nessa solidão Seu olhar tá dizendo sim, você está me querendo em mim E fale mais na tua voz, meu coração Não, 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 não Não é justo não, 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 ouve só a voz da razão Lá depois eu me arrependei, me curti nessa solidão Seu olhar tá dizendo sim, você está me querendo em mim E fale mais na tua voz, meu coração Mas eu ir próximo não, não, mas eu ir cortando em mim Vamos lá, banho! Saiba, baize aí, tchau! Beleza! Todo mundo cantando de novo Coisa do destino, foi te conhecer Foi te conhecer É meu desatino, de tanto querer A vontade louca, que é de mergulhar Nessa sua boca, e me entregar Entregar e assim, esse amor incerto Ver você tão perto, faz enlouquecer Quebra essa muralha, ou então melhor É minha empresa, eu esqueci Você Quem sabe ajuda, vamos lá! Não, 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 vamos lá no coração Não deixou de arrepender Que você se levantou Deu olhar! Deu olhar para você Você sabe entender Fale mais alto Fale mais alto, amor no coração Não, 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 não é justo Não, 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 vamos lá no coração Muito bonito! Pois não tá repetindo o que eu tinha essa dor Seu olhar tá dizendo sim, você tá me querendo em mim Não pare mais a boa foto, foi assim Lalaia, 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 lalaia Seu olhar tá dizendo sim, você tá me querendo em mim Que vale mais alto o amor de coração Que vale mais alto o amor de coração Que vale mais alto o amor de coração